Travis Bickle é um sujeito solitário, e isso fica implícito quando ele decide se tornar um motorista de táxi e se disponibiliza a dirigir em qualquer lugar, a qualquer hora. A profissão não é muito gratificante, inclusive quando termina seu expediente, ele tem que limpar o esperma e às vezes o sangue do banco de trás. Mas o que faz valer a pena é sempre ter um lugar para ir. Como um indivíduo sem rumo, que sentia não ter valor na sociedade, ter a oportunidade de dirigir para destinos diferentes se torna a melhor parte da sua rotina. Em contrapartida, o personagem esboça uma revolta contida contra o que ele presencia nas ruas. Não é só o lixo e a depravação que o faz ficar incomodado, mas a crença em estereótipos superficiais, que o faz colocar prostitutas, drogados, negros, tarados e homossexuais em uma mesma categoria de imoralidade. Travis gostaria que a chuva não limpasse as ruas apenas da sujeira, mas desses grupos também, aos quais ele se refere como animais. Seu preconceito só não é maior do que o seu desprezo, que, ironicamente, faz crescer nele o ímpeto de se opor. Ser um taxista foi a maneira que o personagem encontrou para não sucumbir à morbidez do egocentrismo. Seu único desejo era se tornar uma pessoa, porém, sua solidão, que o fez criar o costume de constantemente visitar um cinema para adultos, o impediu de se adaptar às interações básicas do cotidiano. O curioso é que ele tem a destreza e a coragem suficiente para abordar uma mulher de maneira minimamente adequada e iniciar uma conversa comum, como tenta fazer com a funcionária do cinema, mas, por ser justamente um homem que frequenta um lugar como esse, ele não transmite uma boa impressão. Mas o Travis insiste, porque não encara seu comportamento como inapropriado, o que o leva a ficar encarando, do outro lado da rua, a mulher por quem é fascinado em seu ambiente de trabalho. Na verdade, o personagem possui um certo discernimento para entender que sua atitude pode assustar, mas ele não acredita que seu gesto deva ser questionado, mas sim valorizado. O protagonista nunca demonstrou ser tímido, que talvez tivesse dificuldade em falar com mulheres. Ele possui desenvoltura para manter uma conversa. O problema é a falta de sutileza. Para poder falar com a Betsy, o Travis utiliza o pretexto de se tornar voluntário no comitê eleitoral do candidato à presidência Charles Palantine, mas, claramente, ele não se preparou para sustentar essa desculpa. Sua intenção era convidá-la para sair, e tudo o que ele precisava era um motivo para se aproximar da moça. Desse modo, o personagem a chama para um encontro, mas a Betsy pergunta por que deveria aceitar, e novamente percebe-se a falta de sutileza quando Travis diz que ela é uma mulher solitária e não é feliz. No encontro, Travis expressa seus sentimentos, explicando ter sentido uma espécie de conexão com a Betsy, o que o fez se sentir encorajado a falar com ela, e o impulso era recíproco, caso contrário, ela não teria concordado em sair com um sujeito tão diferente como ele. O protagonista ainda questiona se a Betsy gosta do seu colega de trabalho, numa maneira aparentemente inofensiva de demonstrar interesse em um eventual compromisso, mas que não deixa de ser invasivo. Como se não fosse o bastante, ele ainda expõe sua opinião sobre o sujeito, alegando que não gosta dele por achá-lo bobo, apesar de não conhecê-lo. O posicionamento parece autêntico, porém, é evidente se tratar de um mecanismo de defesa, uma reação que o Travis não consegue controlar por se sentir ameaçado, mas, contra todas as expectativas, a Betsy fica fascinada com a excentricidade e sinceridade do protagonista, mas ela imediatamente percebe que o personagem é uma contradição, meio verdade, meio ficção. No segundo encontro, o Travis leva a Betsy para assistir a um filme pornográfico, e mesmo receosa, ela entra na sessão, uma prova incontestável de que a moça realmente estava interessada no protagonista, mas ela não consegue aguentar por muito tempo. Como o Travis só frequentava esse tipo de local, ele não cogitou outros cinemas e nem que seu ato pudesse ser mal interpretado. Assim, sua surpresa foi genuína ao ver o quão chateada e irritada a Betsy ficou por ter sido levada a um lugar tão imundo para um encontro. E a confirmação de que o protagonista de fato não entendia o motivo do desapontamento é ter tentado se desculpar, afirmando que não sabia que ela iria reagir daquela maneira e não suspeitar que só estava piorando a situação. O personagem continua insistindo em Betsy, se desculpa e tenta recomeçar, mesmo claramente sendo ignorado. Contudo, tudo muda quando ele passa a sofrer rejeição constante, pois nesse momento o Travis demonstra uma faceta agressiva e intolerante. Deixa de lado a ficção, aquela imagem de homem fascinante pelo exótico, para revelar a verdade, sua insatisfação com costumes típicos da sociedade que condenam um hábito para ele inofensivo, como assistir um filme pornô em um cinema. Mas mais do que isso, a raiva que sente das mulheres teoricamente similares a Betsy, que em sua concepção são frias e distantes por não permitirem que homens como ele provem seu valor. Isto é, supostamente elas são as erradas por recusarem-no. Essa experiência o faz ficar com péssimas ideias na cabeça. Travis já era um sujeito insatisfeito com o que via ao seu redor, o que inclusive explica ele ser tão solitário, visto que por se achar mais consciente do que os outros, selecionava os indivíduos com quem interagia e valia a pena responder. Então, ter sido rejeitado por uma pessoa que supervalorizava era inaceitável para o protagonista. Aliás, seu silêncio quando alguém se comunica com ele diz muito sobre sua natureza e expressa-o quão disperso ele é, devido à depravação e à corrupção das ruas, constantemente chamar sua atenção, de maneira gradativa, alimentando sua revolta. Curiosamente, quando começa uma conversa, normalmente ele é quem fala sem parar, com poucas interrupções do interlocutor, como quando puxa papo com o sujeito que estava à espera do senador, porque queria mostrar seu conhecimento sobre armas e interagir com uma pessoa que provavelmente admirava pela importância do cargo que exercia. Após um de seus passageiros o envolver na sua empreitada de vingança contra a mulher, especificando de forma incômoda o suposto estrago que faria nela, Travis, que já estava repleto de pensamentos negativos, decide comprar uma arma. Uma não. Várias. O interessante é que o vendedor também oferece drogas para o protagonista, mas além de fazer parte das coisas que ele repudia, mesmo que não seja regra, a maioria dos entorpecentes citados são usados para relaxar, dar um efeito tranquilizante e sedativo, e o Travis já estava exausto de não fazer nada. Ironicamente, sua impotência era o que o fazia perder o sono, o impedia de conseguir dormir à noite, uma vez que diferente do que ele afirma no início da exibição, sua consciência não estava limpa. Ele precisava fazer algo significativo para se sentir vivo, acordado de verdade. E após comprar suas armas, embora ainda necessitasse da aprovação dos pais, o que o fazia mentir sobre trabalhar para o governo e estar namorando uma linda garota, o personagem se sente tão confiante, que fica visível sua mudança de atitude. Sua crença de que a saúde é um estado de espírito, o cativa a fazer exercícios físicos, se alimentar melhor e cuidar do corpo, para se sentir revigorado, mas principalmente a fim de estar em forma para manusear suas armas. Mais seguro do que nunca, o Travis decide ir a um comício do candidato à presidência Palantine, mas suas intenções são ambíguas. Ele parece se equiparar a um dos seguranças do candidato, indicando que sua intenção era proteger Palantine, mas ao mesmo tempo esboça um comportamento duvidoso, suficiente para ser considerado uma ameaça. Além disso, é nesse momento que vemos pela primeira vez seu novo visual, o cabelo ligeiramente mais curto, indicando sua transição ainda em progresso. Na segunda vez, quando parece decidido a cometer um atentado, o cabelo do Travis está novamente diferente. Dessa vez, só restou um moicano em sua cabeça, sinalizando que ele estava pronto para morrer. Quanto menos cabelo, mais decidido ele estava. Mas seu plano não corre como esperava, e logo ele entende que isso não é o que ele verdadeiramente quer. Seu desejo era ser notado, reconhecido como uma pessoa, um indivíduo, e por que não, um herói. E sua chance de conquistar esse título residia em Iris, o que explica seu fascínio por ela. Claro que para ser coerente com os posicionamentos do personagem, e eventualmente ser possível enxergá-lo minimamente como um salvador, o roteiro não poderia mostrá-lo sexualmente envolvido ou atraído por uma garota de 12 anos, mesmo ela sendo garota de programa. Pelo contrário, precisava mostrá-lo tão irritado com o que essa menina tinha que se submeter que essa raiva o faria estar disposto a matar três homens para tirá-la dessa vida. E é exatamente isso o que acontece. Querendo se redimir por não tê-la ajudado mais cedo na história, quando a personagem entrou no seu táxi claramente buscando por ajuda, o Travis, de maneira improvisada, arma toda a situação para poder livrar Iris daquele mundo. Porém, após ter eliminado os responsáveis pela morte da inocência da garota, ele tenta se matar, mas não consegue. De certo modo, seria uma maneira de gratificá-lo pelos seus atos de violência, contudo, ter assassinado indivíduos envolvidos com prostituição de menores, por mais que a justiça com as próprias mãos nunca seja o ideal, acaba sendo visto como um favor à sociedade que tanto despreza. Além de ser um ato mais aceito do que matar um candidato à presidência com notável aceitação do povo. E convenhamos que acaba sendo mais coerente com seu discurso de não entender de política, explicitado quando interage com o senador no seu táxi. Após o ocorrido, Travis, que havia ficado gravemente ferido, passa a ser considerado um herói pelos jornais e certamente pelos pais da Iris, que por causa dele, tiveram sua filha de volta. No final, ele se recupera e volta a atuar como taxista, agora com uma satisfação maior em seu rosto. Depois de ter feito algo a respeito, ele demonstra mais apreço pela profissão que escolheu, mas mesmo bem consigo mesmo, ele sabia que não podia ficar com a garota. A Betsy manifesta timidamente interesse nele, até um certo arrependimento. Contudo, o protagonista entende que não merece uma recompensa. Ele está satisfeito em vagar solitário pela noite, mas ainda assim, não deixa de se sentir felizardo pelo acontecimento. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro. Tchau. 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 Tchau.